Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui do canal, galera! É o seguinte, esse ainda não é o vídeo, é o início do vídeo, porque eu preciso conversar com vocês. No vídeo de hoje a gente vai trollar um noob, mas trollar um noob de um jeito muito engraçado, igual eu sempre trolo os noobs. Hoje a gente vai fazer um noob beijar a Star Borboleta do Star versus as Forças do Mal. Vocês acreditam nisso? Eu amo esse desenho e a foto dele vai estar aparecendo aqui, a foto da personagem que a gente vai trollar. Vai ser o seguinte, eu vou ver se eu acho um noob aqui nesse mundo, né? Eu espero que tenha um noob aqui, eu vou dar uma brincada com ele como sempre eu faço e aí a gente vai perguntar se ele tem namorada e vai fazer ele beijar a Star Borboleta, só que na verdade não vai ser a Star Borboleta, vai ser eu fantasiada, porque isso é um troll, é uma trollagem, então ele vai ficar triste e vai deslogar do meu servidor, porque eu odeio noobs, então eu espero não encontrar um noob, porque se eu encontrar, eu vou fazer essa trollagem. Então você que tá em casa, você sabe que provavelmente a gente vai encontrar um noob, porque noobs são chatos e invadem o meu mundo. Então você já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo e não esquece que vai ter vídeo também às 6 horas da tarde, você não pode perder. Se você tá vendo esse vídeo, depois das 6 da tarde de hoje, você tem que correr pra assistir, porque já saiu também, porque sai dois vídeos por dia aqui no canal, beleza? E esse vídeo aqui vai tá saindo ao meio-dia. Agora vamos lá trollar o noob e por favor, dêem ideias aí nos comentários do que vocês querem que eu trolle o noob. Mas não esquece que só vai ter mais vídeo assim se tiver muito like, se vocês se inscreverem, compartilharem com os amigos. E é isso, vamos lá procurar o noob porque eu tô ansiosa. Então, né galera, chegou o grande momento aqui da gente procurar pelo servidor se tem algum noob, né? Então, pelo jeito aqui eu não tô vendo, eu não tô vendo, mas eu posso voar pra procurar. Só que pra garantir, né, eu posso fazer uma coisa também, ver se tem gente no servidor usando apenas um comandinho do teclado que é o seguinte. Opa, tem alguém aqui, mas será que é uma pessoa normal ou será que é um noob? Vamos dar uma voada pra ver se a gente encontra. Se a gente não encontrar, a gente faz o quê? A gente dá teleporte nele, né? Porque assim, eu tô muito afim de trollar um noob, porque o noob é chato, gente, eles me enchem o saco e eu tenho que trollar ele, vocês não acham? Eu acho. E se ele não quiser sair, eu vou trollar ele até ele ficar triste e sair daqui. É, cadê você? Eu acho que eu me encontrei sem dar TP. Tá na hora de eu descer? Não, não tá na hora de eu descer. Eu vou esperar, vou ficar mais de pertinho pra ver o que ele tá falando. Será que ele tá falando alguma coisa? Eu quero matar uma vaca. Aqui a vaca. Vaca? Ele quer matar uma vaca, mas é uma galinha. Meu Deus, ele é muito noob. Ei! Ei! Hã? O que que é isso? O que que você tá fazendo aqui no meu servidor? Matando uma vaca. Mas aquilo é uma galinha, você é burro. Não é não, é uma vaca. Não, não, é uma galinha. Você é burro, você é noob. Você tem certeza? Eu tenho, ó. Se você matar ela, vai sair frango. Você matou. Isso não é vaca. Mas... Frango. Frango sai de vaca. Não, carne, bife, sai de vaca. Isso aí é perninha de frango. Tá, mas onde eu vou... Aquilo ali é uma vaca, então? Não, aquilo ali é uma ovelha. Se você matar ela, ela vai te dar lã. Não, morreu. Morre. Não, não vai matar ela. Para. Mas eu quero matar ela. Você matou a galinha. Ai, mas vamos matar mais rápido, então. Ó, pega isso aqui, ó. Pega isso aqui e mata a ovelha. Vai. Mas minha mãe falou que eu não posso correr e usar alguma coisa afiada. Se não, posso me machucar. Você não está na vida real. Para de ser burro. Para de ser nubinho. Eu matei. É, e saiu o lã. Isso aqui pra você é uma vaca? Talvez. Eu vou matar pra você o que é uma vaca. Um minuto. Aqui está a vaquinha. Olha aqui. Isso é uma vaca. É uma vaca. É uma vaca. Está vendo? Nada a ver com ovelha. Mata a vaca. É com galinha. Eu tenho couro. É. Você sabe para o que serve isso? Sim, para colocar na espada. Ah, tá. Nossa, mas é muito burro. Não é para isso. Só que eu não vou te contar para o que é também. Mas... Nubi, você está me irritando. Você é muito burro. Só por isso, eu vou te dar uma punição. Não. Eu vou morrer. Gente, olha ali. Ele não sabia que queimava e foi bem em cima. Ai. Ai. Nada. Nada. Não. Ele descobriu que caindo na água, lava para. Que triste. Ei, bota aqui. O que é aquilo? Aquilo ali é uma vaca? Você está de brincadeira comigo, né? Isso aqui é um polvo. Ah, que problema é uma galinha. Galinha. Não, é um polvo. Uma lula. Matei a galinha. Galinha d'água. Não, não. Como você é burro. Ei, me conta. Faz quanto tempo que você está jogando isso aqui? Por que você está jogando no meu servidor? Eu nem sou sua amiga. Quem é você? Meu nome é Ju. E o seu? Meu nome? Eu não sei meu nome. Você não sabe seu nome? Não. Eu sei seu nome. Sabe meu nome? Seu nome é Noob. Meu nome é Noob. Meu nome é Noob. Meu nome é Noob. Até ele mesmo falou que é Noob. É bom mesmo você saber que é Noob, porque você é burro. Não sabe jogar Minecraft. Não? Você sabe construir uma casa? Sim. Me mostra. Ah, primeiro você tem que pegar bloco. Bloco de terra para construir uma casa, você tem certeza. Você está reclamando? A casa é minha. Tá, faz essa casa então que eu vou fazer uma muito mais bonita para mim. Você vai ficar com inveja. Tá bom então, duvido. Ah, esse Noob vai ver, hein? Ah, aqui, 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 aqui. Vamos ver a dele, vamos ver a minha. Vocês vão ver como ele vai querer a minha para ele. Ah, eu não tô fazendo o certo. Ai, fazer casa na correria é muito ruim, hein, gente? Opa, tá ficando de noite. Eu vou deixar de dia, porque ninguém merece. Bom, na verdade, eu nem vou acabar essa casa. Ele vai ver isso aqui e vai ficar impressionado. O que que é isso? Diamantes! É um cercado de diamante que Noob não entra. Hum, então tá bom. Mais bonito que a sua casa. Não é mais bonita não, tchau. É mais bonita sim. Eu vou destruir a sua casa. Não! Eu vou destruir a sua casa. O que que eu te fiz? Eu quero que você fique triste para ir embora do meu servidor. Mas eu não tô triste, eu tô muito feliz. Olha aqui, ó. Não! Você não vai ficar aí, sai! Não, não consegue, não consegue. Você não vai ficar aqui. Eu não vou deixar você quebrar. Ah, tá ruim demais. Não, não! Só por causa disso também, eu vou fazer uma coisa. Você tá me irritando, ó. É a última vez que eu peço pra você sair. Meu Deus do céu, meu Minecraft tá em português. Ah, agora eu achei, hein? Hum, você vai ver. Português? É, você vai ver. Eu precisava achar uma coisinha pra explodir, só que eu não lembrava o nome que ficava no Minecraft em português. É, então... Ai, que bonito! Bonito, né? Por que que você não ficou perto? Porque eu tenho medo de eu me machucar. Não sei o que que é isso. Ai, eu tô achando que esse noob é muito espertinho, viu? Esse noob não tá com cara de noob, não. Ei, vem cá! Aonde? Aqui em cima. Ai, vem, vai. Obrigado. Quer saber? Eu cansei de te irritar. Agora eu quero ser sua amiga. Que legal, olha aqui. Vem cá, minha amiga. Ai, eu caí. Ai, meu Deus, o que que você vai fazer, hein? Olha. Ali, ali. O que que tem ali? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não, não vou não. Fica você ali. O que que você quer fazer? Eu queria te mostrar, olha lá embaixo, tá vendo? Ah. Ué. É, você nunca vai conseguir me bater, porque eu tenho o grande poder de voar. Como assim? É, isso eu nunca vou te ensinar. É só pros mais profissionais do Minecraft. Profissionais? Do Minecraft. Mas, olha, ó, eu vou voar, hein? Ah, vai. Um, dois, três e... I believe. É, eu acho que não deu certo. Eu te disse que eu preciso ser muito profissional. Mas eu sou muito profissional. Não é, não. E deixa eu te falar agora um negócio. Hum. Quantos anos você tem? Fala a verdade. Eu tenho... 22. Então tá na hora de ter uma namorada, você não acha? O que que é isso? Uma pessoa que você gosta, você tem que beijar ela. É... É. Então, eu vou fazer isso por você. Eu vou trazer uma menina aqui que você vai conhecer ela e ela vai ser a sua namorada, tá bom? É seu ovelho? Não, mas já venho. Fica aí, hein? Tá bom. Ai, ai, viu? Galera, agora é o grande momento. Eu vou me transformar em Star Butterfly, em Star Borboleta e a gente vai fazer o Noob beijar ela. Que na verdade você é eu, só que é uma trollagem. Aí depois eu vou falar que era trollagem e ele vai ficar muito triste e vai deslogar do meu server e nunca mais vai voltar. Então é isso. Tá na hora de arrumar uma namorada pro Noob. Prontinho, galera. Agora eu vou ter que dar uma mudada na minha voz, sabe? Aquela mudada básica na voz pra eu enganar o Noob. Eu tô muito linda de Star Borboleta, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Noob! Noob! Hã? O que que é isso? Ei, cadê você? A ovelha tá falando? Ai, meu Deus do céu, não é ovelha. Eu sou a... A Papily, a Papily mandou eu falar com você. Cadê você? Ai, eu te achei. Cadê? Oi! Oi! Oi, tudo bem? Meu nome é Star Borboleta. Oi, Star Borboleta. Eu sou o Noob. Eu sei, você é muito bonitinho. Você também é muito bonitinha. É, eu fiquei sabendo que você tá meio sozinho. Eu fiquei sabendo que você queria ter uma namorada. É, eu queria. Então, eu preciso ser sua namorada? Você quer? Sim, agora a gente tem que se beijar. Mentira! O quê? É, não vou te dar um beijo. Sabe por quê? Eu não sou Star Borboleta. Eu sou a Papily, fantasiada. E eu acabei de te trollar, seu Noob. Ah, eu te odeio. É, eu sei. Ele saiu do jogo. Gente, ele deslogou do jogo. Ai, meu Deus. Foi a melhor trollagem da minha vida. Vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou, já deixa o seu like porque a gente conseguiu se livrar dos Noobes. Ele achou mesmo que eu ia beijar ele. Ele me beijou, mas eu não beijei ele, não. Até o próximo vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, eu tô muito feliz que esse Noob deslogou do server.